O motorista de uma carreta da empresa de Sobel, distribuidora sobralense de bebidas, foi preso por volta das 22 horas de ontem por dirigir embriagado. Ele vinha procedente de Sobral, Ceará, com destino a São Luís do Maranhão. Ao chegar na rotatória, localizada nas imediações do terminal rodoviário de Parnaíba, ele se perdeu e seguiu pelas ruas Ceará, Armando Bulamac, Aniaguera, Três de Maio, Chagas Rodrigues, Beira Rio e Estrada Vicinal do bairro Cantagalo. As informações que a gente teve do Copom é que tinha uma carreta dirigindo em alta velocidade, em algumas situações, em algumas ruas, Ceará e Caramuru na contramão, e que desceu em direção a Beira Rio e que, chegando a Beira Rio, pegou a Avenida Nações Unidas em direção à greve. Após isso, a gente deslocou até o local, até uns três quilômetros para dentro da estrada vicinal, e chegamos lá e encontramos a carreta parada, motor ligado, o motorista com sinais de embriaguez. Foi dado o voo de prisão para ele, tirado da carreta, e chamamos uma outra guarnição para fazer o deslocamento dele até o APRF para fazer o teste de alcoolemia, onde foi dado positivo, e encaminhado aqui para a central de flagrantes para fazer os procedimentos. No percurso, a carreta deixou rastro de destruição. Calçadas e árvores foram destruídas. O PP-TRAN e a Polícia Militar foram acionados e deram voz de prisão para o motorista Antônio Marcos de Souza, de 34 anos, que foi conduzido para a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, onde foi submetido ao teste de alcoolemia. Ele deu 1,07 miligramas de álcool por litro de sangue, entendeu? Então ele estava três vezes acima do limite normal, que é 0,33. Então ele cometeu um crime de trânsito, e por conta disso ele tem que ser levado para a Delegacia da Polícia Militar, ou civil, Delegacia da Polícia Civil, e lá ele vai ser ouvido pelo delegado, e vai ter que pagar uma fiança, né, posteriormente para ser solto, né? A carreta ficou bastante danificada, com os pneus estourados e até o eixo de tração arrancado. O motorista Antônio Marcos foi conduzido para a central de flagrantes, no bairro São Benedito, onde foi autuado por direção perigosa e embriaguez ao volante. Então, seu Marcos, você ingeriu bebida alcoólica? Após, eu declaro, né, não posso fazer nada. Apenas eu estou seguindo o que é para fazer, tá bom? Qual foi o procedimento aí? Não, é decretado a forma que eu pedi, fiz a normal, que é, eu sou um cidadão, fiz a da forma que eu pedi, tudo bem, numa boa. Você só ingeriu bebida alcoólica? Está comprovado aí? Ingerei. O senhor colocou em risco muita gente aqui na cidade, dirigindo esse transporte, um transporte, um veículo pesado, com um carro de firma, com bebida. É, posso confirmar. O senhor estava tentando fugir ali, quando o senhor entrou naquela comunidade ali? Não. Do Cantagalo? Não. E qual foi o sentido de ir para a cidade? É... Me desveraram a besteira que eu estava fazendo, tá bom? Vamos parar aqui, 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 tá bom? Obrigado.